Eu sou Marcos Antônio de Rezende. Olha, quando eu descobri a doença foi que eu comecei a passar mal. Eu estava com o fígado e o baço inchado, muito inchado. E eu tive a notícia que eu estava com neucemia. Falei, é o câncer? É o câncer no sangue o médico me passou. Me adaptei bem ao tratamento que foi me fornecido. E graças a Deus estou aqui já com quatro anos na luta. Não tem nem palavras para expressar alegria. Às vezes a gente fica meio triste, mas com muita fé em Deus. Estou vencendo, vou vencer. Eu tenho duas crianças, quero ver meus netos, quero ajudar a criar meus netos. É lutar e esperança, força, desistir nunca. Tchau.